Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, travês. Gente, tava assistindo, né? Wanderlei Brasil-Portugal. Vocês sabem que eu acompanho, que eu assisto, né? Eu sei que ele me assiste também. Ele só não fica falando de mim, aquele safado, cachorro, vagabundo. Eu vou contar o seu segredo pros outros, porque eu sei o seu segredo. Então, eu vou contar pra todo mundo, porque eu sou dessas, né? Pois é. Mas, enfim, enquanto eu não conto o segredo do Wanderlei, deixa eu falar um negócio pra vocês. Assistindo, vou pegar o gancho do vídeo dele, que ele fez ali, sobre a pegadinha que ele passou no mamoeira, né? Que ele se passou por mulher. É a primeira vez que ele faz isso? Não, não é a primeira vez. Né? Acho que já é a segunda vez, né, Wanderlei? Pois é. Por que que ao invés de você imitar a mulher, ficar se passando, né, por mulher? Você não coloca a sua mulher pra fazer esse papel, fica mais bonitinho, né? Mãe, inventa o nome de Patrícia, Sebastiana, Josefina, sei lá, qualquer coisa. Mas põe tua mulher pra fazer, né, o babado aí pra você. Pra não ficar tão feio. Moço, você devia, ou de gay, nossa, misericórdia. É assim, horrível, né? Mas, bom, vamos lá, o que interessa. Nesse, nesse vídeo que ele fez do mamoeiro, o Matuto falou, é engraçado, porque tudo é fake news. Gente, já tem, olha, de cinco anos pra mais que eu escuto fake news daqui, fake news ali. A mentira deixou de existir, agora é fake news, virou moda, né? Pois é, o mamoeiro dizendo que era fake news, as histórias, que era tudo mentira e que isso, que aquilo, né, contou uma historinha ali pro Vanderlei ou pra mulher que ele achava que tava falando, né? E, e aí ele falou assim, mas um bocado da história saiu daqui mesmo, do mamoeiro. Quer dizer, saiu dali dos personagens, né? Aí a pergunta que não quer calar o Matuto. Como que é fake news se saiu daí dentro os seus? As pessoas que se saiu do mamoeiro, é, só pode ser os personagens ou seria sua família? Se você sabe da onde saiu e você tem certeza, não tem como ser mentira, não tem como. Como que é mentira, né? Então, quer dizer, você só confirmou aquilo que todo mundo já tava sabendo. Só isso. Você só confirmou, né? É, que provavelmente, né, supostamente você confirma que você traiu sua esposa. Supostamente você confirma que você já estava com a mocinha lá, né? Eu tô falando supostamente, eu tô colocando como supostamente, né, gente? Porque em nenhum momento ele assume ou admite que traiu, que saiu de casa por causa da moça. Ele não admite que a moça foi, era ou é amante. Então, por isso eu digo supostamente, né? Mas pela fala que ele teve, ele simplesmente confirmou. Confirmou. Mas aí, outra pergunta que eu faço, quando é que você vai parar de crescer o oi no dinheiro dos outros e começar a trabalhar pra você sustentar você, a sua nova noiva e futura esposa, juntamente com os teus filhos? Quando é que você vai cair na real e procurar um trabalho? Porque isso aí que você chama de trabalho e diz que tá trabalhando bastante, pra mim não é trabalho. Não é. Tá? Pedindo gasolina pros outros, pedindo dinheiro pra arrumar teu carro, pra fazer as tuas coisas. Você pede pra fazer as tuas coisas. E o dinheiro do teu canal? Serve pra quê? Não é pra sustentar, manter você e sua família, não? O dinheiro do seu canal? Olha a quantidade de canal que o Matuto tem. O dinheiro dele não é suficiente? Deixa de ser olho grande. Tu tá com o olho muito grande, Matuto. Muito grande. Não basta as pessoas mandarem pra ajudar os personagens do seu canal, né? Ainda você pede pra manter os seus luxos, porque arrumar esse carro seu aí é uma forma de manter teu luxo. Ah, mas é ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho aonde? Aonde? Só na cabeça, né? Dos mal informados. Pra ser ferramenta de trabalho. Porque ele não usa aquele carro ali só pra poder visitar as pessoas carentes e necessitadas. Pra levar a cesta básica. Garanto a vocês que ele não... Ai, meu Deus. Olha, gente. Vamos largar desse retrocho um pouquinho, um bocadinho. E vamos parar pra raciocinar. Todos os canais do Matuto geram uma renda pra ele razoavelmente bem. E nem... Olha. Eu vou falar um negócio pra vocês. De repente, nem médico ganha o que o Matuto tá ganhando com os canais dele e as visualizações que ele tem. Talvez nem médico ganha, tá? Tô dizendo médico aí do SUS, né? Médico aí que vocês usam no Nordeste. De repente, o médico de vocês não ganha o que o Matuto tá ganhando, tá, gente? Então, eu achei muito interessante isso, né? É fake news, mas de repente ele mesmo confirma que saiu ali de dentro da patotinha dele. Uhum. É cada coisa... Aí é um mentiroso que se desmente sozinho, ou seja, causando mais uma vez contradição em si mesmo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.